Reportagem especial da série sobre chocolate, você vai acompanhar as diversas formas de comercialização do chocolate. Pois é, os bolos confeitados, as trufas recheadas, ah, quanta delícia junto, hein? Acompanhe, né? Acompanha também, você vai ficar aí com, claro, com água na boca, é uma delícia. Você vai acompanhar essa reportagem, essa série da Érica de Sá com as imagens de Larry Brandão. Traz aqui na tela a balança aí. As fábricas para o comércio especializado em chocolate, Segundo pesquisas, esse comércio deve crescer 10% ao ano até 2018. O negócio representou uma mudança na vida de Cristiane. Há dois anos, ela se tornou empresária do ramo de doces. No buffet, montado em casa, fabrica bolos, brigadeiros, cupcakes e até porta-retratos de chocolate. Ao invés de barras, a pasta é feita com amêndoas de cacau. As sementes são separadas e depois seguem para o forno, onde ficam por 20 minutos. A empresária garante, o modo de preparo faz toda a diferença. Que isso dá um toque especial do cacau mesmo, não fica uma coisa artificial, não tão doce. E fica aquele sabor verdadeiro mesmo do chocolate. Cristiane faz tudo sob encomenda ao gosto do cliente. A decoração vai dar mais simples a mais trabalhada, como este panetone customizado em clima de Natal. O que começou como uma distração, se tornou um negócio rentável para ela. O chocolate para mim hoje em dia representa a minha vida, né? Onde eu ganho a vida, onde eu trabalho, tudo que eu passo o dia todo aqui. E a demanda é muito grande, porque hoje em dia vamos chamar que todos são chocólatras. O chocolate, além de saboroso, estimula a produção de serotonina, substância que aumenta o prazer e alivia a ansiedade. E se vierem uma cesta decorada, melhor ainda. Esta franquia de loja de doces é considerada a maior do país em produção de chocolates finos. Aqui, o cliente pode se deliciar montando kits que vêm em cestas de vime. Os chocolates custam de R$ 0,75 até R$ 120. Podem vir em trufas, panetones, barras, caixas personalizadas. Independente da forma, o produto já tem lugar garantido no orçamento do consumidor. O chocolate está na vida das pessoas desde sempre, né? Desde aquela receita de bolo da vovozinha e tal, as sobremesas, até o chocolate mesmo em barra, em trufa, em forma de trufa. Então, eu acho que o chocolate é uma verdadeira paixão universal. De acordo com a gerência da loja, o mercado já concorre com outros setores. E 70% das vendas são para quem quer presentear. E garante, o chocolate se destaca entre outros produtos porque não tem dia e hora para ser consumido. Nossos concorrentes são lojas de presente. A gente vende presente. Então, as pessoas nos procuram muito para presentear, em qualquer época do ano. Acho que elas vêm encantadas pela embalagem, pelo tamanho, pelo sabor. O que chama mais a atenção do chocolate atrás de plantão? O chocolate é um produto muito romântico, né? Você olha para o chocolate e ele te dá aquela sensação de alegria. Então, não é só a embalagem. A embalagem conta muito, mas é o chocolate em si, é o produto em si. Coqueiro a casa? Carlos Cavalχos Kings 10 Carinas Barra Elias Barra Barra Barra